Oi pessoal, bora lá, deixa eu te falar aqui uma questão de sequência no América, concurso 2014 para técnico em eletrônica. Perceba os quatro primeiros termos da sequência seguinte, 226, 213, 200, 187. O oitavo termo é um desses aqui pessoal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, tá? Que é subindo aqui assim. Se é uma sequência numérica lógica, tem um padrão, né? De estar diminuindo, de 226 para 23, diminuiu o quê? Tirou, menos 13, tirou 13, 13 para 200, também tirou 13, 200 para, também, está só tirando 13 em 13, né? Isso, então o próximo aqui é 137 menos 13, tá aqui, 174. Tiro 13, de 174, vai ficar aqui, 161, 161. Vou tirar 13 de novo, fica o quê? 148. E oito. Tiro 13 de novo, é 135. 135 é oitavo, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. 135 tem, tem letra B, ok? Obrigado, ó. Oi, deixa eu te falar aqui, é uma questão muito boa pessoal, sequência lógica, raciocínio lógico, concurso 2015 para apoio operacional. Dando a sequência lógica, uma sequência lógica abaixo, essa é a alternativa que apresenta a quinta palavra dessa sequência. Nós temos aqui a primeira, casa, segunda, texto, terceira, jogada e a quarta, cansado. A próxima, pessoal, vai ser travesseiro, objetiva, óculos ou rodo. Olha só pessoal, geralmente, né, que são desse tipo aí de palavras, o primeiro passo é ver quantas letras tem cada uma, aí ó. Casa tem uma, duas, três, quatro, texto tem uma, duas, três, quatro, cinco, opa, quatro, cinco, jogada, tem o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, cansado, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, beleza, matou parada, quatro, cinco, seis, sete, a próxima palavra tem que ter quantas letras? Oito. Tá, eu sei, eu tenho o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, passou, nove, isso não pode, objetiva. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né, para ver se tem mais, para ver se. Óculos tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, não, rodo tem quatro, realmente é a letra B, pessoal. E aí, acertou? Valeu! Vamos passar para mais uma questão de raciocínio lógico, questão de concurso para analista de informática. observa a sequência de palavras, arara, radar, reviver, salas. Qual das alternativas seguintes faz parte desse conjunto? Rua, pedra, vida, saias, fogo, joelho. Pessoal, perceba aqui, já botei aqui, arara, tá? Olha o começo aqui, né, a primeira parte aqui, com a última aqui, pessoal, olha só. Na mesma letra, arara, ar, ir, ra, só mudou a posição, pessoal. Radar, ra, 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 e, ra, saias, salas, né, vai ficar então S, A S, A e A, S tá só mudando as posições aqui não pode, né, rua só tem 3 também, pedra aqui deve terminar em E, P, né não é, vida pegar o V tem que terminar agora aqui, então, I e V, não tem como saia, opa, saia S, A, S é essa a resposta correta ok, obrigado bom, pessoal, que é a questão de concurso para médico, médico do posto de saúde, analisa a sequência numérica abaixo e marca a opção que indica o próximo termo da sequência, 1, 3, 7, 15, 31, tá essa questão a gente vai fazer de várias maneiras essas são vários, né, padrões lógicos para resolver ela aqui um deles, ó, o 1 para o 3 pode dizer que ele multiplicou por 2 e somou 1, uma vez 2 2, 2, com mais 1, 3 3, ele multiplicou por 2 também somou 1, 3, 2, 6, com mais 1, 7 7 para o 15 também multiplicou por 2 somou 1, 2, 7, 14, com mais 1, 15 então aqui, o próximo aqui, pessoal, é o 31 vezes 2 somado com 1 31 vezes 2, 62, com mais 1, 63 letra, letra D ok, obrigado vamos, pessoal, para mais uma sequência numérica em concurso aqui para o operador nuclear eita perceba a sequência 3, 1, 4, 5, 9, 14 o próximo termo é aqui, pessoal pessoal, o que está acontecendo nessa sequência aqui, né perceba aqui, ó que esse 4 aqui se eu somar aqui, ó 3, né, 3 mais 1 dá 4 será que esse é o padrão, pessoal o próximo é a soma dos dois anteriores vamos lá ver então esse 4 aqui é a soma desses dois ok então esse 5 aqui tem que ser a soma desses dois bem, isso, aí 1 mais 4, 5 então esse 9 aqui tem que ser a soma do 4 mais 5 que é a soma dos dois anteriores pronto, matou, né então esse próximo aqui ele é a soma do 9 com 14 ok, 14 com 9 dá 6, 23 23, 23 é o próximo aí letra D ok, bem, adeo, dó vamos passar para mais uma questão de concurso aqui para dedetizador o próximo número da sequência 3, 10, 17, 24 é 25, 27, 29 ou 31 olha só, pessoal isso aqui está básico, não é isso, ó porque de 3 para 10 aumentou 7 de 10 para 17 também aumentou 7 de 17 para 24 também aumentou 7 então está aumentando de 7 em 7 então aqui também aumenta 7 7, né que aumentou com mais 24 dá 30 aí 31 é a resposta aí a letra D ok, obrigado, dó ok, obrigado, dó